Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao NaTodoDia Gente, eu tô muito, muito, muito feliz mesmo em poder contar pra vocês que no mês de agosto Nós teremos vídeos todos os dias, será o NaTodoDia E pra estrear o NaTodoDia, eu vim trazer um vídeo que eu sei que vocês adoram Que é do lixo ao luxo Eu me arrumei com vocês, fiz uma maquiagenzinha, revitalizei o meu cabelo E eu espero muito que vocês gostem desse mês de agosto Principalmente que eu tô me dedicando ao dobro no canal pra vocês E é isso, gente, vamos lá conferir o vídeo Então vamos começar, gente Gente, um produtinho que eu tô usando sempre antes de fazer a maquiagem É esse óleo da Inoar Que ele hidrata bastante a pele sem deixar com aquele aspecto oleoso E depois eu vou hidratar a boca Eu vou usar esse Baby Lips da Maybelline E agora vamos fazer a aplicação da base Quem me acompanha sabe que eu sempre uso essa misturinha Que é uma base e um corretivo Eu uso a base da Maybelline, que ela tem um tom muito amarelado Com um corretivo branquinho Que eu acho que fica a mistura perfeita Você pode fazer a misturinha em um recipiente Mas eu prefiro fazer na pele mesmo E eu gosto de espalhar com esse pincel Que eu recebi da Banggood Gente, é maravilhoso Eu adoro espalhar base com ele Porque ele deixa bem polidinho E aí depois que eu termino a aplicação da base Eu venho com a esponjinha Pra não deixar com aquele aspecto de risquinho, sabe? Enfim, pra uniformizar tudo e deixar com aspecto mais natural E agora vamos para o corretivo Eu vou usar minha paleta de corretivos da Jasmine Que eu adoro ela Custou mais ou menos R$47 E ela tem tons mais escuros Corretivo colorido Esse pincel que eu tô usando É do mesmo kit que eu usei Pra aplicar base Que ele é um kit que vem em 10 pincéis E são maravilhosos E agora eu vou vir com uma cor mais escura Da mesma paleta E com um pincelzinho menor Pra gente dar aquela afinadinha no nariz Básica Que ninguém vai perceber E agora a gente vai selar o corretivo Com pó translúcido Esse pó que eu tô usando é da Vult E eu uso ele só Na área que a gente aplicou o corretivo Depois de selar o corretivo Eu vou pra minha parte favorita Que é a sobrancelha Vou usar esse do da Vult E vou começar penteando E depois a delinear Lembrando que já tem um vídeo aqui no canal Mostrando como eu corrijo a minha sobrancelha Eu vou deixar o link no card aqui em cima Pra quem tiver interesse Tá bom? Depois que eu fiz a sobrancelha Eu já preparei um olho Pra adiantar Então vamos terminar a pele E depois a gente volta pro olho Beleza? Vou aplicar um pó Pra selar a base Pra deixar tudo mate Bem sequinho O pó que eu tô usando é da Maybelline Depois eu vou pro contorno O contorno que eu peguei é da minha paleta De 28 blushes e contorno Que ele é bem levinho Mas eu gosto de fazer um contorno Um porquinho Um pouquinho mais marcado É só pegar mais produto Quando ele não é muito pigmentado Vou pegar um blushinho No tom mais amarronzado Meio avermelhado Da mesma paleta E por último O iluminador Também da paleta Super recomendo vocês a terem uma paleta dessa Ela é da China Então tem iluminador Contorno Blush E você pode usar também Pra fazer suas sombras Enfim Uma diquinha pra vocês aí E agora vamos Para os olhos Vou pegar um lápis Delineador Daquele de Cetrátil Ele é da Anaconda Vou fazer um tracinho Rente aos cílios E depois vou vir com a sombra Essa é a Cinnabar da Mary Kay Pra fazer um esfumadinho Como se fosse um delineado Como vocês sabem Eu tenho uma dificuldade imensa Pra fazer delineado de gatinho Então isso me salva muito Porque deixa o olhar com efeito mais de gatinho Sem você se estressar tanto E agora pra dar um toque especial na maquiagem Eu vou aplicar glitter Em todo o canto interno dos olhos Não apliquei fixador nem nada Só depositei o glitter mesmo Com um pincelzinho fofinho E agora vamos para os cílios Que eu adoro exagerar nos cílios Então eu vou pegar Três máscaras Essa que eu estou usando por primeiro É a Super Shock Max da Avon Vou deixar secando um pouquinho E vou fazer o esfumado Nos olhos de baixo Nos olhos de baixo é maravilhoso Nos cílios inferiores Agora eu vou pegar a máscara Lash Sensational da Maybelline Vou aplicar nos cílios inferiores Nos cílios superiores Deixa secar E depois venho com a outra máscara Que é a Cílios Gigantes da Dylos Eu adoro estar revezando as máscaras Para deixar os cílios Com efeito bem de postiço mesmo Tá bom? E para finalizar a maquiagem Eu vou usar esse batom Que é da Anaconda Ele é uma amostrinha Mas eu estou amando, gente Esses batons E é isso Make finalizado Agora vamos para O cabelo Eu vou revitalizar Se eu não me engano O meu estava no segundo Day After E a revitalização Não tem segredo Eu vou pegar um pouquinho de creme Esse creme que eu estou usando É o creme de pentear de 1kg Que é da linha Meus Cachos de Cinema Da Embeleze Que é maravilhoso Então eu vou pegar um pouquinho E aplicando Ativando os cachos E depois De aplicar o creme Eu vou vir com uma gelatina Para dar um pouquinho mais de volume E agora é só fazer a mesma coisa Na parte do topo Esperar secar E tá pronto Até a próxima E aí E aí E aí Depois que o cabelo estiver sequinho, a gente vai dar volume. Começa sacudindo bastante a raiz e amassando pra tirar aquele efeito de durinho que o creme deixa, sabe? Então quanto mais você amassar e mais sacudir a raiz, mais volumoso ele vai ficar. Ah, e uma dica pra vocês é que fiquem de olho aqui no canal que em breve vai sair um vídeo mostrando como dá muito o volume no cabelo, tá bom? E o resultado final da maquiagem e do cabelo ficou assim. E o resultado final da maquiagem e do cabelo ficou assim. Mas então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que esse é o primeiro vídeo do mês de agosto, do Nato do Dia. Amanhã volta aqui no canal que com certeza teremos um vídeo novo. Mas então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho